Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sofonias capítulo 3, versículos do 14 ao 20. Pegue aí a sua Bíblia, para você acompanhar, se você puder. Sofonias capítulo 3, versículos do 14 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor aboliu a sentença contra ti. O Senhor aboliu a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém. Não tenhas medo, Sião. Não te acovardes. O Senhor teu Deus está a teu lado como valente libertador. Por tua causa, Ele está contente e alegre. Apaixonado de amor por ti. Por tua causa, está saltando de alegria como em dias de festa. Afastarei a desgraça para longe de ti. Afim de que por sua causa, não venhas a sofrer humilhação. Provocarei a destruição de todos os que te oprimiram naqueles tempos. Aos mutilados, vou recuperar. E aos que se dispersaram, vou a juntar. Darei a eles glória e fama. Em qualquer terra onde ficaram derrotados. Nesse tempo, eu vos farei vir para casa. E então, vou reunir-vos. Eu vos darei fama e glória entre todos os povos da terra. Quando bem diante dos vossos olhos, eu mudar o vosso destino. Diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel. Alegra-te. E exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor aboliu a sentença contra ti. O Senhor aboliu a sentença contra ti. Havia uma sentença que pesava contra você. Você sabia disso? Havia uma sentença que pesava contra você. Havia um processo aberto contra você. Um processo que te incriminava e que fatalmente iria te condenar. A gente pensa, mas contra mim? E o quê? Ou um processo? Não. A condenação já estava certa. Porque a palavra de Deus nos diz que a sentença do pecado é a morte. E quem de nós não pecou? Mas além desta sentença que estava pesando contra nós, tem aquelas sentenças que outros lançam contra nós. E tem aquelas sentenças que nós levantamos contra nós mesmos. Eu sou apaixonado pelo Sorrindo para a Vida. Porque o Sorrindo para a Vida não é um programa, um simples programa de televisão. Ou de rádio, não é? Porque o Sorrindo para a Vida começou pelo rádio. O Sorrindo para a Vida é um momento poderosíssimo de encontro com Deus, da palavra de Deus e da força da oração, que é feito sobretudo por nosso Senhor. Jesus inspira esse programa todos os dias. E quantas vezes o Senhor nos falou através dos testemunhos que vão chegando aqui. E quando eu digo a você, o Senhor aboliu a sentença contra ti, eu me lembro quando nós trouxemos aqui no Sorrindo para a Vida o testemunho daquele homem que tinha lançado sobre si uma sentença de que ele não viveria mais que 50 anos. Depois ele se arrependeu e no momento de oração aqui foi anunciada a libertação dele pelo padre que estava conduzindo aquele momento de oração. Mas logo após esse momento de libertação aqui, ele que estava bem, aparentemente bem, começou a se sentir mal e na segunda-feira ele foi parar no hospital e precisou ser operado às pressas. E os médicos o abriram e tiveram uma surpresa. Quando o internaram, o internaram porque detectaram que ele estava com um problema na vesícula e precisava operar com urgência. Mas quando o abriram, encontraram algo pior lá dentro. E o médico disse que a sorte dele foi o que aconteceu com a vesícula, porque assim eles puderam operá-lo e foi uma cirurgia urgente, inesperada e difícil. O médico disse para ele que parecia que a doença estava agarrada a ele, que a enfermidade não queria deixá-lo. Ele nos mandou uma cartinha escrita. E ele reconhece que isso entrou na vida dele através dessa sentença que ele se predispôs a viver. Não vou viver mais que 50 anos. Esse testemunho desencadeou outros testemunhos, acho que a Valdênia lembra, de mulheres que tinham lançado sobre si uma sentença de não engravidar. Então foram vários testemunhos que chegaram desta forma. Mulheres que quando eram jovens, que quando eram crianças, que quando eram meninas, vendo o sofrimento da mãe no parto, tendo que ser a mãe dos irmãos, aquele monte de filho que a mãe teve e agora não podia cuidar porque tinha que sustentar a casa, tinha que trabalhar para ganhar dinheiro e pôr alimento dentro da casa, sobrou para o quê? Para quem? Para a irmã mais velha. E ali naquela altura, uma por causa do sofrimento, da violência de um parto que quase matou a mãe, a outra porque ficou para poder ter que cuidar dos irmãos, essas mulheres colocaram para si uma determinação, nunca vou engravidar, nunca terei filhos, não quero ser mãe. Enquanto o Espírito Santo, no momento de oração, não recordou-as disso, para que elas pudessem apresentar essa sentença diante de Deus, para ser anulada, elas não engravidaram. E olha que interessante, foi Deus trazer isso à luz para você perceber que a palavra de Deus é real, ela é verdadeira e que existe um universo espiritual que é aberto para nós a partir da palavra de Deus, coisas que nós não conheceríamos se Deus não nos mostrasse. O Senhor nos diz que Deus é luz e nele não há treva alguma e que tudo que está nas trevas, quando a gente leva para a luz de Deus, torna-se luz na nossa vida. Quando elas pegaram essas sentenças que estavam guardadas dentro de si e trouxeram a luz de Deus, a libertação aconteceu. Então foram sentenças lançadas sobre si mesmas, como deste homem que lançou uma sentença de morte sobre si, como pais e como mães que lançaram sobre os filhos. Muitas vezes aqui no Sorrindo para a Vida, eu trouxe um testemunho porque ele é bonito de contar. Tem testemunho que é bonito de ouvir, mas é feio de contar. Márcio, você repete alguns testemunhos, por quê? Porque eles são bonitos de contar. Pela maneira como eles aconteceram, como Deus entrou naquela história, como foi o desenlace daquilo. Os detalhes que foram acontecendo, eles trazem um ensinamento. Porque às vezes tem testemunho que ele é muito seco. Naquela hora ele é maravilhoso de você ouvir e ele é a cereja do bolo. Mas tirou-se daquele momento para você contar em outra situação, ele carece de certos elementos. Então tem testemunho que ele é ouro para você contar e evangelizar as pessoas. E um desses testemunhos aconteceu no Rio de Janeiro. Havia uma moça que foi levada para nós orarmos por ela, porque era a quarta vez que ela tentava o suicídio. Três vezes ela se envenenou. A quarta, ela cortou os pulsos. Como ela fazia parte de uma família de médicos, eles sempre conseguiam socorrê-la, principalmente porque a medicação que ela tomava, ela se envenenava com remédios. Até a medicação ter aquele efeito mortal, os pais, os irmãos conseguiam socorrê-la. Mas no dia em que ela cortou os pulsos, por pouco ela não morre. E levaram essa mulher para que eu pudesse rezar por ela. Ela era uma jovem mulher de 28 anos. E ali durante a oração, o Senhor foi me dando uma palavra na oração por ela, que era a palavra de maldição. E eu disse para ela, o Senhor está te libertando de toda palavra de maldição. Quando eu disse isso, parecia que eu tinha pegado um fio elétrico, concorrente, e dado um choque na menina. Houve uma reação física. Ela reagiu na hora. E um choro assim, sabe, compulsivo, foi tomando conta dela. Eu fui continuando a oração. E o Senhor foi me mostrando que eram palavras de maldição lançadas do Pai sobre ela. E aí, aí o negócio pegou. E quando terminou ali a oração, a irmã dela pediu para que ela esperasse lá fora, a moça que recebeu a oração, esperasse lá fora para conversar comigo. E ela me perguntava, como é que você soube? Eu falei, eu só segui a inspiração da oração. E ela foi me contando que havia entre ela e o Pai um ódio profundo. E que o Pai a amaldiçoava todos os dias, dizendo, você não há de voltar para casa. Você vai morrer de câncer. Alguém vai matar você na rua hoje. Um caminhão vai passar por cima de você. Você nunca vai ter filhos. Você não vai encontrar alguém que te ame. Você nunca vai casar. Sua vida não vai para frente. E realmente não ia para frente a vida dela. Ela estudava e não passava em nenhum concurso. Porque ela era uma aluna brilhante no cursinho, então, de inegável inteligência. Mas, inexplicavelmente, ela não conseguia passar em nada. Em matérias que ela sabia. Amizade. Ela não tinha nenhuma amizade. Apesar de ser uma pessoa bonita e agradável. Namoro. Nunca deu certo nenhum namoro. E já fazia anos que nem sequer uma paquera. Não conseguia trabalho. Não tinha felicidade. As coisas dentro dela não estavam bem, gente. E por causa disso, essa menina estava morrendo aos poucos. Porque o mal entrou na vida dela pelas portas do ódio familiar e de uma sentença. Declarada pelo Pai. Outro dia, eu e a Paula, também já lembrei aqui esse testemunho outras vezes, nós estávamos saindo daqui do Sorrindo para a Vida e tinha uma senhora ali embaixo nos esperando para contar a graça, a libertação que ela tinha recebido. porque a mãe não a amava, a mãe nunca a quis, a mãe a rejeitou desde o ventre e ela cresceu desde pequenininha, ouvindo a mãe dizer para ela que não a queria, que não gostava dela, que não a amava e que nunca iria amá-la. E ela me contou que nunca da boca da mãe ela ouviu uma declaração de amor. E que agora que as duas já estavam idosas, a mãe bem mais, ela também, ela tinha feito uma última investida ali, não era uma última, ela caprichou numa investida de carinho com a mãe e a mãe teve o capricho de chamá-la para conversar e disse assim, olha minha filha, a vida inteira eu disse para você que eu não te amava, a vida inteira eu disse que eu não gostava de você, a vida inteira eu disse para você que eu nunca ia te amar. E agora eu já sou uma mulher velha, você também é uma mulher idosa, o tempo passou e eu não sei o que fazer para você acreditar em mim, porque eu não te amo, eu não te quero, eu não gosto de você, você fica insistindo, se nós tivéssemos mais 500 anos de vida, 500 anos não seriam suficientes, para eu amar você, eu não gosto de você, eu não... E ela disse que naquele dia, de verdade, o coração dela se partiu e ela ficou tomada de tristeza como nunca antes tinha ficado, vejam, no decorrer de uma vida inteira, nada tinha abalado essa mulher como abalou naquele dia. Ela disse que ela realmente ficou muito mal. E acompanhando, sorrindo para a vida, que nem era o hábito dela, ela acompanhava, era a missa, mas ela deixava a TV ligada na Canção Nova, sorrindo para a vida e acontecendo. E ela ouvia uma outra coisinha, mas ela disse que naquele dia a palavra de Deus foi como um raio para ela. Mas acertou em cima desse mal que a oprimia. E deu a ela uma libertação tão profunda em relação à mãe, que ela entendeu que ela não dependia da aceitação da mãe dela para ser feliz. E olha, perdoou. Ela viveu uma graça de amor e de libertação, porque toda libertação é uma experiência de amor. As pessoas, elas pensam que exorcismo se trata de expulsar demônio. Não, gente. O exorcismo, por que a igreja católica realiza o exorcismo sobre uma pessoa que está oprimida pelo demônio? Não é simplesmente para expulsar o demônio, mas para fazer o bem, para fazer todo o bem que se pode fazer a um ser humano, porque uma pessoa está escravizada a esse poder espiritual do mal. Isso é uma coisa muito triste. Então, a libertação é um ato do amor de Deus em favor daquela pessoa. Toda libertação é uma experiência de amor. por isso que quando a gente vai nos encontros e tem libertações, as pessoas choram. Não choram de dor, não choram de desespero, não. Elas choram porque elas se sentem profundamente amadas por Deus que as libertou naquele momento. Então, toda verdadeira experiência de amor também liberta. E naquela manhã, enquanto ela ouvia aquela palavra, o amor de Deus encheu o coração dela e as cadeias que aprendiam caíram. E ela esperou alguns dias para viver todos os efeitos daquela graça. Então, quando veio nos contar, tinha outras coisas para nos dizer que foi tão profunda a libertação que ela recebeu e tão grande o perdão que ela deu para a mãe que doenças que ela trazia há anos, há anos, que eram tratadas frequentemente e não se curavam, foram curadas naqueles dias que se seguiram. Uma asma crônica, uma gastrite que não fechava de jeito nenhum, ficou completamente restabelecida. E olha que interessante o que ela disse, uma pessoa instruída, uma pessoa culta, ela disse assim, Márcio, eu sabia que as doenças que eu tinha no meu corpo tinham raízes emocionais. Eu sabia que era fruto do que eu vivia no meu relacionamento com a minha mãe, mas saber disso não me curou. Tem gente que pensa, é porque a pessoa não fez a ligação, a relação entre a enfermidade física e a enfermidade emocional, aí quando soube, resolveu aqui. Eu ouvi isso da boca dela, eu sabia que era por causa disso, mas mesmo sabendo eu não conseguia a cura. Saber disso não me curou. Deus me curou naquele dia. E aí, eu encontrei um testemunho que eu gostaria de ler para você que nós recebemos há uns dias atrás. não gostaria de me identificar. Hoje, venho prestar meu testemunho do amor e da graça de Deus na minha vida. O programa de hoje só me fez relembrar o quanto somos importantes para Deus e o quanto e o quanto ele nos honra e justifica. Senti na pele toda a dor de ter sido amaldiçoada por minha mãe que uma vez me disse que eu não iria ser mãe porque eu não era uma boa filha. Isso me gerou uma dor tão profunda que desencadeou inclusive problemas físicos. Tive uma queda de cabelo por pouco não fiquei careca. Tentei engravidar por anos mas esse sonho parecia realmente impossível. Mas pelo poder da oração pelo sangue de Jesus através da medalha das duas cruzes meu milagre hoje cresce dentro de mim estou grávida para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado por vocês existirem e é por isso que eu ajudo a canção nova. Aí vem a palavra de Deus para você não achar que isso é para um é para outro e te diz hoje nesta manhã o Senhor aboliu a sentença que pesava contra ti. O Senhor afastou teus inimigos o rei de Israel é o Senhor que está em teu meio está junto de ti não precisarás mais ter medo de alguma desgraça você que ouvindo isso disse Márcio aconteceu com o Márcio Márcio eu tomei essas decisões eu me impus esses jogos eu declarei sentenças contra mim minha mãe fez isso meu pai fez isso meu padrinho fez isso eu fui consagrado fui entregue fui dado a forças ocultas que se contrapõe a palavra de Deus a Cristo ao Evangelho então me permita agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo lhe dizer que mais pode a palavra de Deus do que qualquer sentença que um inimigo pronunciou contra você o mesmo um amigo em momento de raiva o mesmo um parente um familiar em meio a ignorância ao destempero ao desequilíbrio emocional ao desequilíbrio mental e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu declaro sobre você eu proclamo sobre você esta palavra não precisarás mais ter medo de alguma desgraça não tenhas medo não te acovardes o Senhor Deus está ao teu lado está escrito aqui veja afastarei a desgraça para longe de ti afastarei havia desgraça havia cercava você sim e qual é a palavra de Deus afastarei a desgraça para longe de ti afim de que por sua causa dessa desgraça não venhas a sofrer humilhação e mesmo que você tenha sido profundamente afetado que essa ferida seja profunda no seu coração e que você acredite que isso tenha roubado de você tempo de vida muitos anos coragem tenha tirado de você oportunidades tenha tirado você ânimo de viver tenha verdadeiramente mutilado você arrebentado seu coração interiormente é o senhor quem lhe diz aos mutilados vou recuperar e aos que se dispersaram eu vou ajuntar vou ajuntar quando bem diante de vossos olhos eu mudar o vosso destino Deus vai já mudou não vai Deus está mudando o seu destino neste momento um destino que era de desgraça para um destino que é de salvação porque ele se apresenta hoje como um herói salvador no meio de ti você ouviu esses testemunhos ouviu o que esta mulher disse sobre uma palavra maldita causar uma dor tão profunda no coração dela ao ponto dela adoecer e depois não poder engravidar o que foi que girou a chave o que foi que mudou essa realidade a palavra de Deus um dia a palavra de Deus a iluminou para que ela compreendesse que não dependia da aceitação da sua mãe e quando ela entendeu isso ela ficou curada ficou curada há uma palavra que diz assim para vós que buscais a Deus para vós que buscais a Deus brilhará o sol da justiça que tem a cura em seus raios para vós que buscais a Deus a palavra nem diz para vós que vos converteis buscar a Deus é conversão né mas eu digo assim no sentido de alcançar um certo nível de perfeição de não cometer mais pecados sabe de olhar e achar até que está indo benzinho assim sabe não a palavra de Deus não está falando disso não ela nem falou que a pessoa alcançou o que ela está buscando porque a palavra de Deus sabe que alcançar não depende só de nós alcançar é dom de Deus é graça a gente não alcança nada 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 nessa vida sem a graça nem o seu pé da cama você tira sem a graça mesmo quem é ateu mesmo quem não acredita em Deus mesmo quem faz ritos macabros não põe o pé para fora da cama sem a graça de Deus só faz isso por graça porque o Senhor não desiste da pessoa que enquanto ela está viva ela ainda tem chance de se converter tudo que nós recebemos de Deus é graça de Deus mas existe uma parte que toca para nós buscar a Deus e isso é a nossa parte isso Deus não faz no nosso lugar não tem como ele se buscar a si mesmo em nós sem a gente querer e para você que está tomando agora a decisão de buscar o Senhor de voltar para Deus de entender que o seu caminho precisa mudar que para o seu destino mudar você precisa tomar a decisão de mudar a trajetória que você está trilhando para vós que buscais a Deus brilhará o sol da justiça que tem a cura em seus raios assim como o sol aos poucos vai nos aquecendo quem busca a Deus aos poucos vai se libertando e vai se curando você não fica moreno da noite para o dia de tomar sol se você exagerar você vai ficar vermelho né esses dias eu fui esses dias já tem uns meses já não tenho costume né resolvi fazer uma caminhada na praia com uma amiga muito querida a conversa estava boa então todo o tanto que a gente conversava parecia pouco então a praia ficou tão pequena que a gente foi de uma ponta a outra então nós fomos e voltamos foi uma delícia aquela brisa fresca do mar né aquela caminhada de uma praia maravilhosa aquele sol colorindo né o dia quando nós paramos e o ventinho cessou eu senti um calorzinho nas minhas costas que eu vou te falar gente que não é do litoral gente que não está acostumado com praia ah foram uns dois meses descascando queimei gente mas queimei com força porque exagerei né e não fiquei moreno fiquei queimado e descascado mas quando você vai se expondo suavemente a presença de Deus isso vai mudando até o tom da sua vida e o Senhor verdadeiramente vai nos curando então isso é o que acontece é o que Jesus faz por meio da oração de cura interior indo as raízes dos nossos conflitos para que esses conflitos sejam superados é por isso que a Canção Nova tem acampamentos de oração é por isso que a Canção Nova tem aprofundamentos online é por isso que a Canção Nova tem uma programação 24 horas por dia evangelizadora gratuita que nos expõe a luz de Deus para vós que buscais a Deus brilhará o sol da justiça que tem a cura em seus raios quantas quantas pessoas gente quantos testemunhos incontáveis é impossível contar de pessoas que dizem que a sua vida foram transformadas as suas vidas foram transformadas ouvindo a palavra de Deus ali através da Canção Nova é a Canção Nova? não, não é a Canção Nova tire Deus da Canção Nova e sobra nada é sempre o Senhor Jesus é sempre o nosso Deus Ele cura os corações despedaçados diz a palavra e sara as suas feridas Deus é poderoso para curar os corações despedaçados e cuidar dos seus ferimentos nós temos um Deus maravilhoso que é capaz de ir ao fundo dos nossos problemas para nos curar e para nos libertar nós temos um Deus poderoso que é capaz de visitar o nosso passado e curar o nosso passado nós temos um Deus maravilhoso que é capaz de chegar na realidade da nossa concepção e nos curar até mesmo de uma profunda rejeição que aconteceu no ventre materno eu sou testemunha dessas coisas eu as vi repetirem-se inúmeras vezes na vida de tantos que nós vamos ao encontro para evangelizar para pregar a palavra para orarmos juntos há uma oração litúrgica que dizia assim livra-nos Senhor dos nossos males passados presentes e futuros liturgia gente liturgia é a palavra de Deus e o que dizia essa oração na liturgia livra-nos Senhor dos nossos males passados tem mal do passado que assombra a gente no presente tem decisões esquecidas que amarram a vida da gente e como são esquecidas a gente não sabe nem sabe que elas existem e não temos como lutar contra uma coisa que a gente não sabe que está nos apunhalando o tempo inteiro e minando as nossas forças mas nosso Deus sabe nosso Deus é capaz de curar-nos dos males do passado nosso Deus é capaz de nos curar dos males do tempo presente do dia de hoje do que aconteceu ontem do que aconteceu antes de ontem nesta semana nos dias que se seguirão o Senhor é poderoso para nos livrar dos males futuros não é o que ele está dizendo aqui mudarei o vosso destino se é destino você ainda não chegou lá mas se ele vai mudar é porque o que te esperava não era coisa boa para você nosso Deus é capaz de curar-nos dos nossos males passados porque ele é o Senhor do tempo Jesus Cristo é o Senhor do tempo o tempo pode ter alguma influência domínio sobre nós mas não sobre nosso Senhor Jesus Cristo porque do tempo ele também é o Senhor ele é o mesmo ontem hoje o será sempre por isso para que a gente receba essa graça e essa cura é necessário primeiro a gente trazer aquilo que nos feriu a luz de Deus a medida em que nós vamos lembrando nós precisamos trazer isso em oração não basta lembrar apenas lembrar o que aconteceu com a gente tem nome é ressentimento ai Márcio eu sempre lembro estou trazendo a luz não você está ressentindo e o ressentimento aprofunda a ferida o ressentimento rasga de novo o que estava curando então não basta lembrá-lo lembrar o que aconteceu é preciso expor essa coisa a luz do amor de Deus trazer aos pés do Senhor na oração num total abandono a Deus pedindo ao Senhor que cure na sua misericórdia infinita as nossas feridas e olha peça o Senhor cura sabe essa situação que morre você por dentro que te humilha que você chora que você lembra com raiva com rancor leva diante de Jesus em oração e pede a Ele para curar você com certeza naquela hora você vai lembrar de pessoas que te machucaram você vai precisar perdoar não tem jeito a cura vem na medida em que a gente também vai perdoando precisa perdoar e em grande parte a cura de um problema emocional ela acontece quando nós encontramos alguém que seja capaz de nos ouvir com amor sem julgamento ser escutado é cura para nós existem algumas doenças e feridas físicas gente que elas se curam com banho de sol você vai chegar no médico ele vai dizer o que ele vai te receitar todos os dias você vai pegar aquele solzinho das oito da manhã das nove da manhã quem tem carência de vitamina D e imunidade está baixa e desenvolve outras enfermidades o que o médico vai receitar para você sol e não é o das oito da manhã não é do meio dia às duas onde ele é mais agressivo é o que você vai precisar para ativar a sua vitamina D então expondo-nos a luz do sol nós vamos sendo curados nós vamos sendo fortalecidos nós vamos sendo vitaminados a pessoa se expõe aos raios do sol que vão penetrando na sua pele e assim ela vai sendo curada então da mesma maneira Jesus o sol da justiça cura as feridas do nosso coração se nós expusermos todo o nosso ser especialmente essas áreas mais doentes diante dos raios da sua misericórdia da misericórdia do seu coração e aí o seu calor vai nos penetrar e vai nos curar se eu não me engano era Santo Afonso de Ligório que dizia que nós não teríamos doenças se nós procurássemos ficar pelo menos uns 15 minutinhos todos os dias em adoração diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e quem não pode ir até uma igreja não tem problema porque nunca se falou que a adoração só vale se você tiver a 10 metros a 12 metros a 20 metros de distância de Jesus não tem nada escrito disso aí não nunca ouvi falar que a adoração de uma pessoa que está colada com o sacrário pondo a mão nele é maior é melhor é mais autêntica é mais poderosa é mais útil do que da pessoa que está sentada lá atrás no último banco inclusive Jesus conta um episódio que é o contrário diz que o fariseu estava de pé junto do altar do templo fazendo lá uma oração esquisita em que ele se honrava e se louvava a si mesmo e não a Deus e lá atrás nem no banco estava quase na porta saindo do templo de joelhos sem coragem para levantar os olhos estava um publicano que batia no seu peito e dizia Senhor tem compaixão de mim que sou pecador e a graça alcançou esse o que o Senhor nos diz nesta palavra que nós alcançamos a Deus pelo desejo do nosso coração e não pela distância física adore a Jesus nem que seja do quarto da sua casa então a presença dessas lembranças dolorosas em nossa memória ela produz traumas produz complexos em nossos relacionamentos com os outros com nós mesmos e até mesmo no nosso relacionamento com Deus por isso a oração de cura a oração de cura interior ela começa primeiramente no campo das nossas lembranças onde é que começa a oração de cura nas nossas lembranças que nós precisamos levar diante de Deus porque o que está em nossa memória nos afeta constantemente veja que aquilo que aconteceu com você nesses dias que você não consegue esquecer está afetando você toda hora o que você acha da gente trazer essas coisas agora diante de Deus e já começar aqui nesse momento essa experiência de oração você topa? então feche os seus olhos um pouquinho põe as mãos sobre o seu coração é importante que num clima de fé e de oração nós apresentemos agora o nosso passado a Jesus e com Jesus nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a origem daquilo que nos faz sofrer se precisar depois você assiste de novo esse programa então o que nós vamos fazer? em clima de fé e de oração nós vamos apresentar o nosso passado a Jesus e com Jesus nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a origem daquilo que nos faz sofrer uma rejeição familiar um abandono uma violência que você sofreu uma ingratidão uma injustiça um fracasso um acidente uma morte e daí nós pegamos cada incidente doloroso e o colocamos à luz do Senhor e assumimos autoridade em nome de Jesus sobre a situação e Jesus que é o mesmo ontem hoje e sempre cura as feridas da memória como o sol cura as feridas do nosso corpo e então nós mandamos em nome de Jesus mandamos em nome de Jesus pelo poder das suas chagas sagradas porque as suas feridas curam as nossas feridas nós mandamos que sejam curadas as nossas enfermidades e proclamamos eu te liberto em nome de Jesus dos temores das angústias dos complexos causados por este acontecimento e você pode dar esta ordem até a você mesmo como eu posso dar a mim mesmo Márcio em nome de Jesus eu te liberto desta lembrança amarga triste infeliz eu te liberto deste desgosto eu te liberto desta mágoa eu te liberto deste ressentimento e eu posso em nome de nosso Senhor dizer não vou mais viver a partir disso não vou quando bem diante dos vossos olhos eu mudar o vosso destino diz o Senhor não precisarás mais ter medo de alguma desgraça não tenhas medo não te acovades o Senhor teu Deus está ao teu lado não te acovades 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 não te acovades